Música Moradores do Rio de Janeiro que sofrem com os estragos causados pela chuva vão receber vacinas e medicamentos. Inaugurado o hospital em São Bernardo do Campo, São Paulo, que terá capacidade para 18 mil internações por ano pelo Sistema Único de Saúde. E veja também, Receita Federal abre na segunda-feira, consulta o último lote de restituição do imposto de renda. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil e França discutem investimentos e comércio bilateral. Construção de novas subestações e linhas de transmissão em seis estados do país vão gerar investimentos de 359 milhões de reais. E a última reportagem especial sobre o programa Luz para Todos. Você vai conhecer os desafios para fazer a energia elétrica chegar nas comunidades mais isoladas do Brasil. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A população do estado do Rio de Janeiro, afetada por enchentes e inundações essa semana, vai receber auxílio do governo federal. Vacinas e medicamentos foram enviados para a região. A repórter Isabela Azevedo está no Palácio do Planalto e de lá o Vivo traz os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse trabalho do Ministério da Saúde integra um esforço do governo federal com vários ministérios e órgãos para ajudar as vítimas das fortes chuvas que caíram esta semana no estado do Rio de Janeiro. 3 mil pessoas ficaram desalojadas e 200 desabrigadas na Baixada Fluminense. O Ministério da Saúde já enviou kits de primeiros socorros e 230 mil vacinas contra tétano, coqueluche e difteria. A Secretaria Nacional de Defesa Civil também está atuando nesse esforço integrado com envio de colchões, água potável, cobertores e cestas básicas. Já o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação está atuando com a implantação de pluviômetros para medir a quantidade de chuvas. 309 aparelhos já foram instalados no Rio de Janeiro desde junho deste ano. Para terminar, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que já enviou ao estado do Rio de Janeiro 66 toneladas de alimentos, divididos em 3 mil cestas básicas. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações ao vivo. Boa noite. E a presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje, em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, o Hospital de Clínicas José Alencar. Quando concluído, o hospital terá a capacidade de fazer 10 mil consultas por mês, 1.500 cirurgias e 1.500 internações. Um reforço para o Sistema Único de Saúde. O Hospital de Clínicas José Alencar, que ganhou o nome em homenagem ao ex-presidente, terá 36 mil metros quadrados de área construída, três blocos e 11 pavimentos e equipamentos com tecnologia avançada, totalmente informatizado. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da primeira etapa do HC e, em seguida, recebeu o título de cidadã são-bernadense. A presidenta agradeceu o título e falou da importância do nome do Hospital de São Bernardo e da política de humanização que o HC terá com seus pacientes. Esse hospital tem um grau de humanidade que torna, se é possível dizer, esta situação de fragilidade mais facilmente suportável, porque ele é acolhedor, ele nos envolve, ele permite justamente que a gente se sinta melhor. Quando o hospital estiver totalmente concluído e em pleno funcionamento, o que deve ocorrer em 2015, serão 293 leitos, sendo 60 para terapia intensiva e 13 salas de cirurgias. Na conclusão total da obra, serão investidos 240 milhões de reais, a maior parte, 126 milhões vindos do governo federal. Na inauguração, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou portaria liberando quase 60 milhões de reais por ano para manutenção do hospital. O ministro Padilha falou da importância do hospital para a região, inclusive na formação de novos médicos. Esse hospital aqui deixa São Bernardo do Campo com todas as condições de receber uma faculdade de medicina do Mais Médicos aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Porque a gente sabe, a gente sabe que uma das coisas que vai ajudar a termos mais médicos perto dos bairros mais pobres para atender o filho do trabalhador é darmos cada vez mais oportunidade para o filho do trabalhador poder entrar numa faculdade de medicina e numa escola de medicina. E ainda em São Bernardo do Campo, a presidenta Dilma Rousseff falou do programa Mais Médicos. Até abril do ano que vem, a expectativa é de que 23 milhões de brasileiros sejam atendidos pelos profissionais do programa. Até abril serão 13 mil médicos no Brasil e vão ser, portanto, 46, 45 milhões e meio. 45 milhões e meio de pessoas com cobertura. Quando chegar março, nós vamos fazer uma reavaliação. E se for necessário, nós traremos mais médicos para o Brasil. E também hoje em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff participou de um encontro com empresários brasileiros e franceses. Eles discutiram formas de ampliar os negócios entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff disse que Brasil e França têm excelentes oportunidades pela frente. O encontro econômico franco-brasileiro discutiu formas de incentivar investimentos e o comércio bilateral entre os dois países, que atingiu em 2012 a cifra de 10 bilhões de dólares. Participaram do encontro empresários do Brasil e da França. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente François Hollande receberam a condecoração de honra ao mérito industrial. A França é o sexto maior investidor estrangeiro no Brasil. Empresas francesas estão presentes em importantes projetos estratégicos e de infraestrutura nacional. Na área do petróleo no campo de Libra, na área de energia nas usinas de Angra 3 no Rio de Janeiro e em geral em Rondônia. A presidenta Dilma afirmou que existem importantes oportunidades de negócios entre Brasil e França. Principalmente com os avanços das negociações entre o Mercosul e a União Europeia. A França está entre os principais parceiros brasileiros. Nós temos excelentes oportunidades à nossa frente. O avanço das negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia é uma delas. O Brasil e o Mercosul já estão prontos para fazer a oferta comercial. Esperamos que a troca de ofertas se realize em janeiro. Dilma Rousseff convidou as empresas francesas a investirem no Brasil e ressaltou a solidez da economia nacional. O Brasil é e continuará sendo uma opção segura e atraente para investidores de quaisquer países. Os fundamentos macroeconômicos brasileiros são sólidos. François Hollande diz que o Brasil é uma grande economia e que a França confia e quer trabalhar com o nosso país. A partir da próxima segunda-feira estará disponível para consulta o sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda. Poderão ser consultados também os lotes residuais de 2012 a 2008. Mais de 2 milhões de contribuintes serão contemplados com a restituição. O dinheiro estará nos bancos nos dias 16 e 20 de dezembro. Para todas as informações, basta acessar o site da Receita Federal. Minimizar os riscos de exploração de crianças, principalmente durante os grandes eventos no país, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Esse foi o tema do último dia do Fórum Mundial de Direitos Humanos que aconteceu em Brasília. No encontro também foi lançada uma campanha para incentivar o acolhimento de crianças que sofrem com esse tipo de violência. As boas-vindas, um café da manhã reforçado, depois as atividades em sala de aula com a educação básica e a profissionalizante. Ações que fazem parte do projeto Vira a Vida do Conselho Nacional do SESI. O projeto atende jovens com idade entre 16 e 21 anos, de baixa renda e que tenham sofrido violência sexual. Este jovem, que prefere ser chamado de Joel, sofria violência sexual desde criança. Hoje tem 18 anos e está no Vira a Vida há cinco meses. Fui ajudado no momento que eu mais precisei. O projeto do SESI está presente em 19 estados e já atende quase 4 mil jovens desde que foi criado em 2009. Muitos chegam aqui sem projetos, sem sonhos, não acreditam em si, não acreditam no outro. E aqui no projeto Vira a Vida, com todo o acolhimento, com todo o trabalho psicossocial, trabalhando a autoestima, o autoconceito, o projeto de vida, faz com que esse jovem, ao concluir os 12 meses aqui no Vira a Vida, tenha a grande capacidade de olhar para o palco da sua vida e se ver como gente. O governo federal vem mobilizando a sociedade para impedir que casos de violência sexual contra crianças e adolescentes continuem se repetindo. E um dos exemplos de mobilização ocorreu em Brasília, o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que reuniu durante três dias cerca de 10 mil participantes de 74 países. O encontro desta sexta-feira teve como tema principal a violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós saímos daqui com redes formadas, fortalecidas para o enfrentamento da exploração sexual. Neste fórum foi lançada uma campanha pelo Unicef e pela ONU e pelo Brasil. Nós estamos tomando providências para efetivar um caminho que a criança, até os três anos de idade, não vá para uma instituição, ela seja acolhida, se for o caso, no que nós chamamos família acolhedora, uma família substituta de emergência que terá a missão de acolher essa criança, tomar a virar e adotá-la, se for o caso, mas efetivamente produzir vínculos humanos e cuidado. E para fortalecer ainda mais a educação e a cultura em direitos humanos, uma amostra de cinema que já percorreu quase todas as capitais do país está em Brasília até o dia 16 de dezembro. Os 38 filmes em formato digital contam histórias sobre pessoas com deficiência, população em situação de rua e preconceito racial. São três categorias. Na mostra competitiva, as plateias escolhem os melhores longas, médias e curtas. Na mostra cinema indígena, vão ser exibidas obras de cineastas de etnias de povos do Brasil. E na mostra homenagem, o público vai assistir a produções do cineasta Vladimir Carvalho. Todos os quase 40 filmes que ela compõe, o quadro que se apresenta das formas de estar no mundo, das formas de vida que compõem o quadro desse continente, é muito rico, é muito belo, é muito intenso. E acho que essa diversidade, esse direito à singularidade, às diferenças, é o que nos interessa com uma mostra como essa. Até o fim da mostra, os filmes vão ser exibidos em todas as capitais e também em cidades do interior, em cineclubes, pontos de cultura, universidades, museus e bibliotecas, por exemplo. E a mostra já planeja novidades. No ano que vem, vão ser exibidos também trabalhos produzidos por estudantes de escolas públicas. A mostra foi criada em 2006 e a proposta é fortalecer a educação e a cultura em direitos humanos. Professores de escolas públicas de todas as cidades, de todas as regiões do país, quer dizer, todos os estados vão ter representação nesse projeto, vão poder participar de um processo de formação docente, onde vai se trabalhar linguagem audiovisual e também direitos humanos. E no primeiro semestre vão estar produzindo filmes, produzindo histórias sobre direitos humanos em seus territórios. Fazer um curso de inglês de graça. O programa Inglês Sem Fronteiras do Ministério da Educação está oferecendo quase 15 mil vagas para estudantes da educação superior. As inscrições vão até a próxima segunda-feira. Podem se inscrever todos os alunos de graduação, mestrado, doutorado de universidades federais que tenham núcleos de inglês, do Inglês Sem Fronteiras. Podem se inscrever também todos os estudantes que estejam fazendo o curso online, My English Online, em todas as universidades, que estejam nos níveis 2, 3, 4 e 5. E os cursos presenciais vão começar no dia 13 de janeiro. A duração vai variar de acordo com o nível do estudante. São 30 dias, 60 dias, 90 dias e até 120 dias, dependendo, evidentemente, do nível em que se encontra esse estudante. E o objetivo é exatamente o de preparar esses estudantes para participarem do programa Ciências Sem Fronteiras. Para fazer a inscrição no programa Inglês Sem Fronteiras, basta acessar o site isf.mec.gov.br. Novas linhas de transmissão vão garantir mais acesso à energia elétrica em seis estados brasileiros. Hoje, em São Paulo, foram arrematados três dos quatro lotes colocados em leilão de transmissão de energia. A expectativa é que sejam criados quase 1.400 empregos diretos. A expectativa é que as novas subestações e linhas de transmissão de energia elétrica melhorem o atendimento aos consumidores. São mais 500 quilômetros de linha de transmissão. O país tem quase 120 mil quilômetros de linha nessa tensão. E ela atende regiões específicas. Ela dá para o país e para todas as regiões a qualidade de serviço, o escoamento da energia produzida pelas eólicas, o atendimento ao mercado local. Então, ela traz para o sistema, mas especificamente para regiões, porque são linhas de pequeno porte, a necessária infraestrutura para o desenvolvimento das regiões, para o desenvolvimento daqueles municípios aos quais elas estão, onde serão implantadas. Os quatro lotes envolvem a construção de cinco linhas de transmissão e três subestações, e um total de 466 quilômetros. As obras vão ser nos estados de Rondônia, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Tocantins, Ceará. Apenas a subestação de Jaru, em Rondônia, não teve interessados. As obras devem ser concluídas entre 22 e 36 meses, e a operação comercial deve iniciar entre 24 e 42 meses após a assinatura dos contratos com a ANEL. O prazo das concessões é de 30 anos. Foi vencedor em cada lote a empresa que ofereceu o menor valor frente ao teto máximo estabelecido pelo governo, quase 37 milhões de reais, a ser pago todo ano aos empreendedores. Essa diferença, conhecida como deságio, vai gerar uma economia média de 5,5% aos cofres públicos, mais de 2 milhões de reais. A Agência Nacional de Energia Elétrica prevê que a construção das novas instalações vai exigir investimentos de 359 milhões de reais e gerar quase 1.400 empregos diretos. E para o próximo ano, o governo já planeja colocar em leilão novos lotes em todas as regiões do país. A ideia é que no primeiro semestre ainda a gente tem bastante empreendimentos de transmissão e expansão de transmissão. Então a expectativa para o ano que vem é um volume grande de lotes de transmissão atendendo todas as regiões do Brasil, do Rio Grande do Sul, Nordeste, depois com a ameaça das eólicas, todas essas necessidades. O 13º leilão desse ano, né? Então, são muitos leilões que nós fizemos esse ano e foram realmente um sucesso para a agência e para o país, né? Quando tiver algum deságio e quando tem deságio, o consumidor, ele que ganha, né? E falando em concessões, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, divulgou que seis grupos se inscreveram para participar do leilão da BR-163, que vai acontecer na próxima terça-feira em São Paulo. A concessão consiste na exploração por 30 anos da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, conservação e ampliação da capacidade do trecho da rodovia que passa pelo Mato Grosso do Sul, com extensão de 847 quilômetros. Cerca de 3 mil pessoas estarão em Brasília na próxima semana para participar da Conferência Nacional de Assistência Social. Esse encontro é mais uma forma de participação social para analisar e debater o financiamento do Sistema Único da Assistência Social. E esse é o tema do quadro Participe desta semana. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Devem participar da Conferência Conselheiros Municipais e Estaduais de Assistência Social, representantes dos governos locais e da sociedade civil. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Luziele Tapajós. Boa noite. A senhora pode explicar para a gente por que a gestão e o financiamento dos SUAS foi escolhido como tema? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. gestão e financiamento na efetivação dos SUAS foi o tema escolhido na Conferência de Assistência Social de 2011. A cada dois anos, a Assistência Social, essa política pública, tem uma conferência nacional e nas conferências os temas são escolhidos. Justamente porque é importante que nós tenhamos debates sobre como está a situação da gestão e do financiamento na área da assistência social no Brasil. Quais serão os principais desafios dessa conferência? Certamente apontar rumos para o cofinanciamento que é obrigatório para a área da assistência social. Certamente apontar caminhos para que a gestão dos SUAS consolide, consagre esse sistema único de assistência social como um sistema público de proteção social a todos os brasileiros. Qual a importância da participação da sociedade? Completa. Não existe conferência nacional sem a participação social, sem a participação da sociedade. Justamente porque, de outra forma, seria um congresso, seria um evento. E não é. É uma conferência nacional onde sociedade civil e governo, onde participação social, definem os rumos da agenda governamental e apoiam justamente essa agenda governamental a dar conta da grande tarefa que tem, da grande tarefa pública que tem. Obrigada pela entrevista. Mais informações sobre a conferência no endereço blog cnas.org. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Hoje, na última reportagem especial sobre o programa Luz para Todos, vamos conhecer os desafios para fazer a energia elétrica chegar nas comunidades mais isoladas do Brasil. O destino agora é o município de Novo Airão, no Amazonas. A comunidade que, antes da chegada da luz, usava a energia até às oito da noite, agora usa placas de energia solar e tem à disposição energia durante todo o tempo. A reportagem é de Isabela Azevedo. Lâmpadas, eletrodomésticos, computadores. Estava na luz o caminho para o desenvolvimento, mas esse trajeto parecia longo e escuro para quem vivia em pequenos povoados do Amazonas. Não tinha um, vamos dizer, um seponto levezão, você não podia ter uma geladeira, você não podia ter um ventilador. E agora, quando eu sou lá, antigamente eu usava essa bendita aqui, a lamparina, que era a nossa luz. De manhã a gente conhecia tirando um tijolo do nariz, que é o pó preto do dízio. Levar a rede elétrica para ambientes urbanos envolve usinas, torres de transmissão, postes, cabos. É uma tarefa complicada e cara. Agora, imagine trazer a energia para um estado como esse, onde várias comunidades só são acessadas por meio de barco. O segredo está na tecnologia. Na corrida pela inovação, a região norte tem um grande aliado, o sol. É dele que vem a energia para abastecer as casas das 10 famílias de Sobrado, a 200 quilômetros de Manaus. O povoado é uma das 12 comunidades que receberam um projeto de mini-usinas fotovoltaicas. Aqui, a luz é captada por placas solares e transformada em energia. Seu José Roque mora sozinho nesta casa de madeira. O viúvo de 74 anos é técnico eletricista. Passou a vida trabalhando com energia para se ver aposentado em uma terra sem luz. Trabalhei em duas hidrelétricas grandes, trabalhei em fornos, trabalhei em fornos. Depois de ver estar socado dentro do mato, na base da lamparina, não é fácil. Antes da chegada da mini-usina solar em 2011, a comunidade era abastecida durante três horas por dia com a energia deste gerador a diesel, nem sempre confiável. Eu era responsável pelo gerador a diesel, a geradora é da comunidade. Então, quando dava nove horas, olha, eu vou desligar o gerador, dá aquele sinalzinho e tal, e ela desligava. A mini-usina é autossuficiente, ou seja, ela não precisa de técnicos para operar os equipamentos. Na verdade, as informações sobre as placas solares são transmitidas via satélite para um centro de monitoramento lá em Manaus. Pelo sistema de monitoramento, nós sabemos o quanto está sendo gerado de energia, o quanto está sendo consumido e qual é a reserva técnica que a usina possui naquele momento. Mãe de três filhos, dona Irlanda, esperou com ansiedade pela chegada da energia elétrica. Hoje, a casa dela tem trilha sonora. A gente escuta o som, se quiser eu escutar o dia todinho, a gente escuta o dia todinho. Televisão a gente assiste também, sou pouco ser a noite todinha. Não assiste o que a gente quer agora. E com a energia elétrica, vieram outros benefícios, como melhorias na educação. Para mim, eu acho que é melhor do que na cidade. Na cidade, eu nunca trabalhei com a internet, só com os livros. A tecnologia usada para criar redes elétricas não é exclusiva de grandes centros urbanos. A energia é de cada brasileiro. A luz tem que ser para todos. Quando a gente lançou esse projeto, vinha várias empresas internacionais, grandes multinacionais e perguntavam para a gente, nossa, você vai colocar uma usina solar no meio da Amazônia para atender 10 casas, 14 casas? Por quê? Ele é um consumidor que tem os mesmos deveres, obrigações e direitos de um consumidor que está na área urbana. Isso perante a ANEL, que é o órgão que regulamenta o setor elétrico no Brasil. Você mudou da água para o vinho, porque você calcula que vai dar seis horas, se levantar na palina, não chega daqui dois metros para frente. Agora você liga uma lâmpada dessa, clareia a sala toda. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.